Eu sou a Tati Marmon, você está no canal De Fora em Juiz de Fora. E se você clicou nesse vídeo achando que fosse ver mais um episódio da série Pela Cidade, onde eu mostro imagens de Juiz de Fora, dos bairros, das cidades, da rua, ou então achou que eu fosse fazer mais um vídeo em casa explicando para vocês como funciona Juiz de Fora, vocês estão enganados. No vídeo de hoje, ele é um vídeo especial, diferente, porque a gente vai falar sobre um assunto tão importante quanto. Eu te convido para poder passar os próximos minutos comigo para a gente falar sobre eu e você. A minha cozinha está em obra, a minha casa está um caos, não tem nem como eu filmar usando o cenário, porque está tudo muito bagunçado. Quem já fez obra em casa sabe como é que é uma loucura. E também não tem como eu gravar na rua, porque eu e o Matheus, a gente precisa estar aqui para dar assistência para os profissionais que estão trabalhando aqui em casa. Então a gente não pode sair para fazer vídeos pela cidade agora. E aí eu fiquei pensando sobre o que eu poderia conversar com vocês, então, no vídeo de hoje. Então esse vídeo, ele é totalmente uma conversa. Vocês talvez estejam precisando, querendo conversar um pouquinho. Eu estou precisando, então eu vou usar esse canal e esse espaço agora para isso. A gente vai bater um papo. A gente vive num mundo onde as pessoas não sabem se comunicar. Ou elas têm vergonha de se comunicar, porque a maioria das vezes a gente pensa, se eu não tenho um barco, se eu não tenho uma barriga tanquinho, se eu não tenho um cenário estonteante todo iluminado, ninguém vai querer me ver, ninguém vai querer me ouvir. Muita gente estando no meu lugar poderia pensar, eu não vou mostrar a minha cidade porque eu moro numa cidade que não é Paris, que não é Nova York, que não é Dubai. A minha cidade não é tão bonita quanto. E eu mostro uma cidade comum, bairros comuns, de uma cidade da zona da Mata Mineira. Com buraco nas ruas, com lixo nas calçadas, com vem e vai de pessoas. E as pessoas assistem. Muita gente assiste. A gente tem vídeos aqui no canal que tem muito mais gente que assistiu do que vídeos em Nova York, em Dubai, em Paris. Pode procurar. E por que será que tem tanta gente assistindo os nossos vídeos, mesmo mostrando bairros simplesmente do cotidiano, que não são turísticos? São bairros simples que você poderia morar. Simplesmente porque a vida delas é, ou a realidade da vida delas é aqui. Não é em Paris, não é em Dubai, não é em Nova York. O que eu mostro é a vida real. E as redes sociais e o YouTube, eles também precisam mostrar, e mostrar cada vez mais, aquilo que é real. O que acontece entre a gente, entre eu e você, é uma troca entre seres humanos. Ninguém aqui é empresa. Atrás do De Fora em Jujufora, tem a Tati. E apesar da gente ter centenas e milhares de espectadores assistindo a gente, nesse momento eu estou falando com você. A vantagem é que uma pequena comunicadora como eu tenho sobre grandes empresas, grandes cidades, grandes veículos de comunicação. Gente, a gente tem mais visualização, tem mais pessoas vendo a gente, do que vendo instituições importantes e grandes da cidade, importantes veículos de mídia da cidade. A gente consegue alcançar tantas pessoas ou mais pessoas do que grandes veículos, que já estão aí há muito tempo. Por que tem tanta gente me assistindo? Eu fiquei me perguntando isso, e é isso que eu queria compartilhar com vocês. Por que tem tanta gente dando atenção para mim aqui no canal, e para as coisas que eu mostro. Dando atenção para essa cidade. A vantagem que uma pequena comunicadora como eu tem, perto dessas grandes empresas, dessas grandes organizações, é que as pessoas querem ver pessoas e vida real. Você lembra de cabeça qual foi a última live que você assistiu do supermercado Bretas? Qual foi o último stories que você viu no seu Instagram das lojas Havan? Qual foi o último texto no feed que você leu da drogaria Araújo? Não importa, porque as pessoas estão aqui para ver gente. E essas empresas, elas até podem aparecer, só que elas vão aparecer através de pessoas. Pessoas como eu. E quem vai assistir são pessoas comuns, como vocês. Que são comuns como eu. A gente tem algo muito comum. Eu sou comum, eu também tenho problema, eu também tenho todos os meus conflitos, e sempre que eu posso, eu compartilho isso com vocês, seja aqui ou seja no meu Instagram. As pessoas têm interesse em acompanhar a vida de outras pessoas. E por mais que você entre aqui para ver a cidade, muita gente também me acompanha no Instagram para ver como que é a minha vida, para poder entender como é a vida de uma moradora daqui de Juiz de Fora. Isso é normal. E as grandes empresas, elas têm muitas vantagens. Elas podem pagar especialistas, elas podem fazer grandes negócios, elas podem ter contatos poderosíssimos, mas elas não têm uma coisa importante que eu tenho aqui. Elas não são uma pessoa. E por mais que elas queiram ser, elas não são uma pessoa. Eu sou. As redes sociais e plataformas como o YouTube são redes sociais de gente que tem vontade, que tem curiosidade, que tem medo, que tem dor, que tem vergonha. E não tem medo de falar sobre o que não sabe, que não conhece. Eu não conheço os bairros todos de Juiz de Fora. São mais de 110 bairros. Como que eu vou conhecer todos perfeitamente 110 bairros? E tá tudo bem. Eu pesquiso, eu busco conhecer, porque eu amo, eu tenho interesse por isso. Tem gente que me pede o tempo todo, Tati, mas por que você ainda não fez vídeo no Nova Era? Por que você ainda não filmou tal bairro da Zona Sul? Eu vou filmar, gente. Mas para eu conseguir fazer isso, tem uma série de coisas por trás. Quando você vê lá o vídeo pronto na sua TV ou na tela do seu celular, ou seja lá onde você assistir aos vídeos, você tem que lembrar que esse vídeo, ele depende de um carro para ser feito. Ele depende de um suporte que fica num carro. E esse carro, ele só consegue chegar até aquele bairro, que muitas vezes é longe, porque ele tem combustível. Ele precisa de um combustível. E esse combustível, ele custa caro. Tem dinheiro envolvido. A gente precisa colocar combustível no carro para a gente poder se deslocar e fazer os vídeos dos bairros pela cidade. Tudo isso envolve despesa, envolve trabalho. Isso é um trabalho. Para oferecer o que vocês gostam de ver tanto, eu dependo de trabalho, de esforço, de tempo e de dinheiro. E está tudo bem, porque a vida é assim. A vida funciona assim. E aí muita gente pode pensar, Tati, mas será que tem como a gente te ajudar de alguma maneira e você continuar ajudando a gente? Mostrando a cidade? Posso! Eu posso fazer isso e posso fazer muito mais por você. Principalmente se você tiver um negócio, se você tiver uma empresa ou uma pequena empresa, não tem problema. Ou se você quiser estar aqui no canal também comigo, por que não? Você pode, por exemplo, criar um relacionamento comigo e aí eu mostro, eu apresento o seu negócio aqui no canal. Não importa se vai ser uma super produção, se vai ter um barco, se vai ter várias luzes, se vai ter uma barriga tanquinho. As pessoas vão assistir, porque elas gostam de estar aqui. Da mesma forma que eu tenho sempre algo a dizer sobre a cidade, eu posso ter para dizer sobre você aí que está me vendo ou sobre o seu negócio. Mais importante do que a imagem é você ter algo a dizer. Assim eu te ajudo fazendo a mediação do seu negócio, apresentando o seu negócio para outras pessoas. E você me ajuda contribuindo para que a gente possa continuar colocando combustível e fazendo todos esses vídeos da série pela cidade que vocês tanto gostam, que eu gosto muito de produzir também e que são muito importantes para várias pessoas. são importantes porque podem ser o futuro de pessoas que estão querendo vir morar na cidade, que estão fazendo uma decisão importante que é se mudar. Mudar não é uma coisa que a gente faz toda hora, é uma decisão muito séria, muito importante. Muita gente se planeja, planeja vir para Juiz de Fora e quer decidir, precisa decidir em qual bairro vai morar. É importante para muita gente porque está conectado não ao futuro, mas ao passado delas. Quanta gente assiste a gente porque revive o momento importante da vida lá no seu passado, numa rua específica, numa pracinha. Nossa Tati, quanta coisa eu já vivi naquela praça. Quanto tempo eu trabalhei em determinado lugar, determinada escola. Eu já morei tanto tempo naquela rua. A minha avó morava naquela rua. Como é bom assistir esses vídeos e relembrar esses tempos que eu morava em Juiz de Fora. E ao mesmo tempo permite que vários moradores conheçam a própria cidade. Não é todo mundo que conhece a cidade. Então é uma oportunidade de quem é morador conhecer a própria cidade. O que eu quero dizer com isso tudo? Eu quero dizer que eu vou continuar me comunicando com você. Continuar sempre fazendo o melhor. Continuar sempre me preocupando com você. Querendo te atender. Como eu fico angustiada, caramba. Hoje eu estava, poxa, eu queria tanto poder usar esse tempo para poder mostrar mais um bairro para as pessoas. Eu estou aqui dentro de casa, presa por conta de uma obra. E eu não vou poder levar o conteúdo que eu queria levar para vocês, que é mostrar mais um vídeo da cidade. Mas eu também posso fazer uma troca legal com vocês, que é o que eu estou tentando fazer agora. E eu preciso fazer isso também, porque eu também preciso, eu também tenho a vontade, a necessidade de me comunicar. E também a necessidade de agradecer, porque da mesma forma que vocês usam os comentários dos vídeos e o meu Instagram para me agradecer e me dar tanto carinho, e eu sei que vocês gostam, porque eu recebo muito carinho de vocês, e eu tenho que retribuir todo o carinho que vocês me dão, eu estou fazendo esse vídeo também como uma forma de agradecimento. Obrigada por todo o carinho que vocês têm. Saibam que isso é muito importante para mim, e eu espero que, de verdade, eu continue conseguindo oferecer tudo em dobro do carinho que vocês me dão. E se você se interessou e quiser conversar ainda mais comigo sobre isso, eu vou deixar o meu contato aqui na descrição. Eu aguardo você. Um grande beijo. E a gente se encontra, e de qualquer maneira a gente vai se encontrar de novo no próximo vídeo. Não deixa de se inscrever no canal. Tchau, tchau, tchau.